Eliana já tem data para estrear na Globo. Mas você falou que ela estreou no video show, não vi nada? Então, não, parece que mudou tudo. Na Globo, de acordo com a minha querida Fábio Oliveira, a loira será jurada na final da Dança dos Famosos. E vamos lembrar, alguns colegas estão sendo procurados para gravar, inclusive, vídeos de boas-vindas, fazendo homenagem para ela, apesar de já ter sido divulgado que ela integraria o elenco do Saia Justa. Lembra? No canal GNT, que é do Grupo Globo, estão dizendo que ela não fica apenas nesse programa. Ela vai passar por lá, mas não vai ficar lá. Mas vamos lembrar só aqui, fazer um parênteses, lembrar que ela foi namorada de Luciano Huck. Ah, meu Deus. Não é? Claro que já teve programa... Caiu uma coxinha, dá licença. Você viu os nossos olhadinhos? Eu vi maravilhosos, viu? Olha aí, ó. Simone Martins, maravilhosa. Uma coxinha só que caiu aqui, você cala a boca, Leandro. Não fala assim, Leandro. Você me complica a vida, Leandro. Mas já teve programa na casa dela, lembra? Faz quando que vocês não ouviram nada. Juntos com a Angélica. Então já está tudo em casa. Já está tudo bem. Também quantos anos faz isso, Leandro? Existe, Mariana. O que é isso? Eu lembro que eles foram juntos uma vez no programa meu, lá na Rede Mulher. Ah, meu pai do céu. Mas olha, lá no SBT, a saída da loira parece que já foi superada, viu? A emissora já pagou o nome. Já resolveu quem vai ficar no lugar dela? É, já, já, o Celso Portioli mesmo. Vão esticar o programa dele, não vai ser a Simone Mendes, né? A Simone Mendes não topou, mas já pagaram o nome dela do estacionamento, daquelas vagas famosas, sabe? Que eles botam a estrela e tal. Eu sei, eu saí de lá, minha estrelinha saiu que nem voou, você minha estrela também. É, a moça dela também. Você sai a estrela, ó, se manda de lá. Gente, a minha durou até outro dia, estava lá. É mesmo, então você, olha, você vê que isso. Eu não sei, a minha estrela foi logo embora, não sei se... Foi porque eu pedi a conta, mas... Bom, enfim. Mas a vaga já está liberada. Então eu quero agradecer a Fábio Oliveira pela foto, tá bom? E é isso, parece que ela vai mesmo estrear no programa Domingão do Luciano Huck. Aliás, um beijo para o meu amigo Hélio Vargas, que dirige lindamente esse programa. Eu quero agradecer a Fábio Oliveira pela 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 Fábio Oliveira pela